Joga aqui, ei Nárcio Nárcio, é Matheus, ei Beleza, pô, o jogo continua A gente só traz um pra cá brasileiro Um pra cá que nós estamos sempre curtindo A bola passando Tirando mais uma bola, tirando mais uma bola A bola é menor E o jogo cai pra cima de novo Óbvio nesse campeonato brasileiro Como é que fica a situação do jogo brasileiro Ô bola bonita Passou a bola de novo Passou a bola novamente Passou a grande bola, a bola passada Beleza Bom demais o jogão legal Passou de novo Esse aqui não sabe jogar nada Esse aqui pode sair fora Joga nada, nada, nada por nada Joga nada, nada Pegou, pegou Um pato morto Aí já joga errado Já joga errado novamente É o jogo, é a situação do jogo Ele não aprende não Tem jeito não O jogo não é nada O jogo que acontece em minutos e minutos Onde você vai curtir conosco Onde você vai curtir conosco Aqui no Recanto da Zema O pior do Recanto Ele é ele O Bruno Ele não tá com nada não Joga ruim demais Joga ruim demais E é porque o cara tá dando maior oportunidade pra ele Muita oportunidade A oportunidade de matar 500 bolas por minuto Mas se ele tá devagar Tá devagar Quase passou a bola Faltou nada pra passar Vem Aff Fraco demais Fraco demais E o jogo não para O jogo aqui do Vamos ver aí Vamos ver como é que fica de novo Bacana Beleza Olha só Começou a dar sorte Começou a dar sorte de novo Tá dando sorte do placar Tá dando sorte Tá jogando certinho Começou a jogar certo agora Viu Começou a jogar certo agora Já jogou errado de novo Começou jogando errado Ai tá certo Beleza E o jogo não para O jogo continua Isso É a emoção brasileira Campeonato de Sinuca Onde você curte conosco A espelhão da semana É o jogão milionário É o jogão legal Ganhou de novo O jogo foi muito acinrado Eu e o Matheus Mas foi um jogo Melhor O Bruno é rico O que é 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 que é